Música Se inscreve, toma aí Fala família, seja bem-vindo ao meu canal Tá ligado, que eu não esqueci também Seja bem-vindo, aproveita, já perde, deixa o like Já se inscreve no canal, é que ele pique tudo Fala, para ele se inscrever no canal, fala, fala Música 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 É que ele pique Então, Trapinha, conta o pai, vê como é que tá aí no título, né O que eu vou fazer hoje Hoje eu vou, calma aí, deixa eu ajeitar isso daqui Todo vídeo vocês devem falar, né Pô, menino, é um tal de ajeita, ajeita É verdade Mas é que ele pique, então, rapaz, o que eu vou filmar hoje Pra vocês aqui, gravar, né O que eu vou gravar hoje pra vocês aqui Vou gravar minha rotina da manhã, tá ligado Segue lá no meu Twitter, meu Instagram vai estar passando aí Segue lá no meu Instagram, que é o meu Instagram, tô postando vários vídeos Vim Ah Tô postando Mais vídeos lá, tá ligado Eu não tô postando mais vídeos lá Fala, fala Tô numa maneira de bater na minha escolha, né, mano Não Ô, menino, vou dar mais uma ajeitada pra vocês Porque eu tô vendo que tá, 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 tá muito alto Mas é que ele pique, então, pavô, vou gravar tudo pra vocês, tá ligado Vocês falam que eu não tomei banho ainda Mas não vai me chamar de porco, pelo amor de Deus Eu não escovei os dentes Não fiz nada, só levantei da cama Abri a janela E comecei a gravar Se você já gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilhe pra todos Ah, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou arrumar minha cama, tá ligado? Minha cama tá o ó Minha cama tá mais feia que a minha própria cara Eu vou arrumar aqui Eu quero que ele pique Você é maluco, é? Um, 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 um Uh, um Um, um, um Um, um Um, um Então, rapaz, acabei de arrumar a cama, tá ligado? Rapaz, acho que a minha mãe acha que eu sou viado, mano Quem troca roupa de cama aqui em casa é a minha mãe, tá ligado? Minha mãe vai me achar viado, porque olha a cor da minha Agora olha a cor dos meus irmãos Ah, é, minha mãe tá brincando com a minha cara Mas você acha que eu sou viado? Eu sei que tu vai, mas você acha que eu sou viado? Eu não sou viado não, tá ligado? Aham Aqui, agora que eu vou fazer agora Pô, tô aqui todo, sei lá, né? Vamos ver a vista? Toda aleatória Aquele ali, é do cocô do gato Tá bonito, não tá? Tá bonito, agora tá tudo asfaltado Aquele pique e tudo O que eu vou fazer agora? Agora eu vou tomar café, tá ligado? Primeiro eu vou desligar o mentirador Desliga! Uou! Dá um salve salve pai Aê rapaziada! Tranquilinho, tranquilinho Minha mãe tá aqui passando pano Se eu caio no chão você já tá de quem é a pouco E eu tô aqui sentado aqui só de... Não, mano, eu não tô nem mais te gravando Não, tá me gravando não? Não, eu não tô mais te gravando não Vim aqui pra pegar só a minha pixie e entrar pro quarto de novo Eu já te dei um pedaço Você já pegou um pedaço da minha pixie Eu não sou, eu já falei, eu não sou teu pai Certo, tá bom É igual que a minha mãe fazia como eu era pequeno Tudo que a minha mãe, tudo que a minha mãe comia Ela falava que eu pedia E esse cara tá igual eu ontem, eu tava comendo abacate Ele veio me pedir Agora eu vou, eu fui comer minha pixie Eu fui, eu fui comer minha pixie O cara me pediu O cara tá parecendo, eu tô tudo Não, não, vem cara, fala o que você, você tá achando, você tá achando o que? Você, você tá achando que era meu filho? Fala aqui, não, fala aqui na escada Você nunca ouviu falar de compartilhamento, não? Não Eu ouvi Então Mas como você tá, mas como você tá, mas você não me deu um pedaço Se você não usa meu chinelo, usa minha coelha Agora eu posso usar o seu tênis Não, o seu tênis é 43, então eu não vou usar, mas o chinelo eu vou Não cara, mas tipo, você antes tava comendo pixie, você não me deu nem um pedacinho Eu não comi pixie, não, eu saborei a pixie Ah, tá bom, ele, ele fica com essas maruquices dele na cabeça, gente Valeu, irmão É, valeu Gente, ignora, tá, porque eu e meu pai é Eu e meu pai é como se fosse dois, dois irmãos, tá ligado Mas a gente brinca mais, entendeu? A gente costuma mais brincar Ô, 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 ô Ah, tá Que onda é essa, meu irmão? Achei que o ventilador tava dando ruim aqui, rapaz Meu Deus Vamos aqui agora comer, papai, aqui ó Não vou gravar comendo, porque não tem necessidade Tá ligado? Então eu vou comer, até depois Então, topinha, aquele pic, tá ligado? Acabei agora de fazer sabe o quê? De comer a pixie Tava vendo os vídeos do Rony, porque o Rony é bravo, né? Aquele pic todo Gente, se tiver um barulho de ventilador, é por causa do ventilador, valeu O ventilador tá aí, papai comprou um ventilador novo, graças a Deus Mas é aquele pic, papai, que eu vou fazer agora Agora eu vou tomar um banho, tá ligado? Mas é aquele pic, papai, agora eu vou tomar um banho, que eu vou te prender meu cabelo Já vou, nós já vai aparecer Aqui é melhor, papai, eu vou tomar banho, tá ligado? E já vou aparecer como? Já vou aparecer lá no banheiro, entendeu? Assim, eu tomando banho E aquele pic, vou botar pra vocês fazerem a vista aí de novo E aquele pic, papai, vou aqui tomar um banho, valeu Então, papai, como vocês podem ver, né? Acabei de tomar banho, só tô esqueci de levar um barbeador Porque eu sou burro, tá ligado? Porque eu sou burro, sou burro É verdade E o que que eu vou fazer, tá ligado? Depois que eu raspar aqui, as partes que tá precisando Eu não vou gravar, né? Não tenho necessidade Depois que eu terminar de raspar essas partes Eu vou fazer uns vídeos pro Instagram, tá ligado? Pra quem não sabe, tô fazendo um vídeo pro Instagram agora Aí eu vou botar tudo aqui, entendeu? Opa Não gravam? Não gravam todos um dia só Até de escola lá até Até eu imitando a minha mãe bem Eu vou imitar que eu sou um agente da polícia Vários, né? Vários, ó Vários pra fazer um trabalho Pra fernicar o óculos não sei de quem Vagam pra fernicar a pistola Billazinho É tua pô Depois que eu vou ver o que eu vou fazer Eu acho que eu vou encerrar esse vlog Eu acho que eu vou encerra ele Ou meio-dia Ou uma hora, tá ligado? Ou meio-dia ou uma hora eu vou encerrar ele Até que eu não faço muita coisa de manhã Toda manhã é a mesma coisa Eu não faço quase nada, entendeu? entendeu tá bom já aquele pique tamo junto deixa o like aí se você agora esse tipo de vídeo você já manda para quem gosta entendeu se você gosta você já se inscreve no canal deixa o like é muito necessário deixar o like tá ligado não e aquele pique tua pá então família eu acho que eu vou finalizar o blog valeu só que eu vou finalizar o vlog que eu não vou mais fazer nada que eu vou fazer é comer né porque tipo assim na hora que eu vou comer já não é mais blog da manhã já vira tarde para mim é assim para mim já vira tarde depois comer o almoço eu vou terminar mas você faz de que tá que eu vou tem que fazer uns réus réu réu não sei como é que para o Instagram entendeu então eu quero ter tempo para me mexer no Instagram para mim poder mexer um pouquinho no meu celular também entendeu porque hoje eu ainda não mexi nele não vi nada vir direto gravar tá ligado se você gostou desse vídeo nesse vlog deixa o like compartilhar para geral comenta faz tudo que for possível para estar me ajudando valeu se você não gostou do extraque também para estar me ajudando valeu é aquele pique tudo se inscreve aí no canal quem não é inscrito rumo mil inscritos se eu sei que eu vou chegar até lá graças a Deus esse ano vai chegar e também para avisar vocês que eu já me depirei valeu ó sem ficar falando que eu falei aquele pique próprio até o próximo vídeo